Muito bem, pessoal, vamos aqui ver se esse conjunto aí é uma base. Para ser base tem que ser LI, tem que gerar o R3 no caso. Então vamos ver se é LI primeiro. 0, 0, 0 é igual a 1A que multiplica. 1, 1 e 1 mais 1B que multiplica. 2 menos 1 e 0 mais 1C que multiplica. 3, 2 e 0. 0, 0, 0 é igual a A, A, A mais 2B menos B e 0 mais 3C, 2C e 0. Somando. A mais 2B mais 3C, A menos B mais 2C, A, A. Vamos conferir. A mais 2B mais 3C, A menos B mais 2C e A. Perfeito. Então vamos ter A mais 2B mais 3C igual a 0, A menos B mais 2C igual a 0 e A igual a 0. Muito bem, o sistema já está quase escalonado, né? O que eu vou fazer? Vou manter o primeiro. 3C igual a 0. Vou multiplicar ele aqui, olha, esse aqui por menos 1. somar, ó, menos A mais A é 0, B mais 2B, 3B, menos 2C mais 3C mais C igual a 0, né? E A igual a 0. Aí, ó, está escalonado. Se o A é 0, mas aí, você pariu, hein? Olha a besta aqui, né? Aqui eu tinha que ter cancelado o B. Vamos lá, de novo. Vou ficar. Aí vou multiplicar por 2. 2 vezes A, 2A mais A, 3A. 2 vezes menos B, menos 2B. Mais 2B, cancela o B. 2 vezes 2C, 4C. Mais 7C. Agora, assim, ó. Se o A é 0, o C também é 0. E aí, se o A e o C é 0, o B também é 0. Logo, é LI. Beleza. Tá? Agora, para verificar se gera o espaço, eu vou fazer a mesma conta aqui, só que em vez de 0, 0, 0, tá? Eu vou pôr XYZ, tá? Então, vai ficar, ó, XYZ é igual a A vezes 1. 1, 1, mais B vezes 2 menos 1 e 0. Mais C vezes 3, 2 e 0. Tá? Nos próximos exercícios, eu não vou nem escrever essa linha. Eu já vou para o sistema de uma vez. A mais 2B, mais 3C, igual a 0, igual a X. A menos B, mais 2C, igual a Y. Y e A, igual a Z. Vou fazer o mesmo esquema que fiz ali, né? Multiplicando aqui por 2. Repito a primeira. A mais 2B, mais 3C, igual a X. E vai ficar 2A, mais A, 3A. A menos 2B, mais 2B, cancela. 4C, 7C, então, mais 7C, igual a X, mais 2Y. E embaixo aqui, A é igual a Z. Então, eu já sei que A é igual a Z. Beleza, falta agora achar o C. Vamos jogar aqui, ó. Então, vai ficar 3Z. Já substituiu o Z no lugar do A. A mais 7C, igual a X, mais 2Y. 7C é igual a X, mais 2Y, menos 3Z. C é igual a X, mais 2Y, menos 3Z, sobre 7. Aí, eu achei o C. Falta achar o A. Vou pegar a primeira equação e jogar aqui embaixo, ó. O A não, falta o B, desculpe. Z, que é A, mais 2B, mais 3C. Aí, o C é tudo aqui, ó. X mais 2Y, menos 3Z, sobre 7. Tá, 7 mesmo? É. Aí, na conta, faz a retina. Igual a X. Beleza, né? Então, vai ficar aqui. Então, eu vou tirar o mínimo do A, e vai ficar 7Z, mais 14B, mais, aqui, tudo multiplicado por 3. 3X, 6Y, 9Z, igual a 7X. 14B é igual a 7X, menos 3X, 4X. Vamos ver. Menos 6Y, Z. Z vai dar menos 2, menos 2. Passa pra lá, mais 2, mais 9Z. Confira, deixa eu ver, Z aqui, Z aqui, 7, menos 1, menos 2, passa a mais 2. O Y só tem esse. Opa, não, eu não errei. Porque Z de lá, só tem esse Z, é menos 2Z. Dividindo aqui, tudo por 2, vai ficar 7B. Tá filmando, hein? Opa, tá com a empolga da pele, né? 2X, menos 3Y, mais Z. Então, B é 2X, menos 3Y, mais Z, igual a, é sobre 7. Muito bem, se eu achei o A, o B e o C, gera R3. Tá bom? Então, se é LI, se gera o R3, é base. Tá bom? Já é uma boa resposta. Tranquilo, pessoal? Boa questão, não é? Diminuir um pouquinho os meus zoom aqui, porque aí sempre vai caber tudo. Boa questão, hein? Vamos pro próximo? Beleza.